Hoje a gente vai viver um dia como celebridade de Hollywood A gente vai malhar na academia dos famosos Provar coisas que só os famosos comem Fazer compra na rua mais cara de Los Angeles E quem sabe até o final desse vídeo a gente não encontre uma celebridade Poxa, o que você tá fazendo aí? A gente não costuma falar com paparazzi não, hein? Mas hoje a gente vai mostrar aqui Como é a nossa vida de famosos Aqui em Los Angeles É isso? Bora Vamos Caraca, tem um peixinho, mano Los Angeles é conhecida por ser a casa das maiores celebridades do mundo E hoje a gente vai mostrar pra vocês como funciona essa rotina dos famosos Acho que uma das regras mais importantes pra você ser uma celebridade É sempre manter a forma Porque você trabalha com a sua imagem Então a gente tá tentando aqui Mas aqui atrás tá a academia que todo mundo malha É toda uma celebridade É toda uma celebridade, a Shibiver Tudo bem? Taylor, quando é a casal? Até a Anitta, quando está aqui em Los Angeles, malha essa academia. As modelos da Victoria's Secret. Todas. E é uma academia privada. Então, assim, você vai gastar milhares de dólares por mês se você quiser malhar aqui. E é tudo pessoal com personal, assim. É você e o personal só, é privado. E eu acho que o que encanta aqui, além dessa experiência privada, é esse portãozinho. Porque eles entram direto pelo portão, fecha a garagem, ninguém vê, nenhum paparazzi incomoda. Então, muita gente malha aqui. E a gente, malha aqui fora. Treino pago, nada melhor do que um suco verde pra ficar ainda mais fit. Agora a gente veio aqui tomar um negócio saudável, uma bebidinha. no Chacha Matcha. Muita gente sai lá da Dog Pound, malha, treina. Vem direto aqui pro Chacha. Vamos provar. Assim, eu não sou muito fã de Matcha não. Tá bom, mas vamos ver se dá pra tomar. Nós pedimos o drink queridinho da galera, da celebridade. Que é Purple Drink, que tem CBD, CBD, pra quem não sabe, é Cannabis Oil, aqui é completamente legal e normal. É só um óleo como qualquer outro. É. É, lavanda, rubé. Rubé. Rubé é uma fruta, não sei se é da Filipina, de Wood, tô pra botar aí. Mas é uma fruta com caracteres do lado da Ásia. E leite de aveia, né? Leite de aveia, que é como todo mundo pede. E Matcha, que lógico, tem todos os drinks aqui. É, exato. Que é muito ruim. E você pode pedir quente ou gelado. Como aqui é muito comum, o drink gelado, a gente pede o gelado. Gostoso, tá? Nossa, bem exótico. Um gosto de mel. É o Uber, que é bem doce. Já foi ver se a pizza ficou. Gostei. Me senti mais frio. Esse copo, que é o médio ou é o tamanho único? Só tem isso. Só tem esse tamanho, é 10 dólares. Não é o drink mais barato do mundo. Não, mas é gostoso. Pena pena. Estamos na Rodeo Drive, uma das ruas mais luxuosas de Los Angeles, se não a mais. Onde as celebridades costumam vir pra fazer suas compras, o que é muito fácil, porque elas só estacionam o carro na frente, entram e saem e ninguém vê. Oi, Taylor. Como você está? Você está olhando ótimo, por favor. Você trabalha em algo novo? Você está olhando? 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 E tomara, inclusive, que a gente encontre uma hoje, né? É, tem bastante chance, a gente está na área aqui, então... Nunca se sabe. Eu espero que você encontre alguém pra fazer esse vídeo, né? Falando nisso, você podia comprar uma coisa pra mim aqui hoje, né? Aqui? É. Agora? Sério? Você pediu, Deus trouxe. Caramba, vai jogar na sua cara, tá? O que foi? Eu comprei na Gucci. Esse é o sorvete mais caro que eu já comprei na minha vida, porque vende na frente da Gucci. É. Mesmo sendo uma marca convencional, é um sorvete mais... É preço de Gucci. É preço de Gucci. Hum, bom, deve ser bom. Gosto de Gucci. Hum, eu adoro esse Gucci. Hum, tá gostoso. Aqui atrás de mim tem um quadro que foi usado na série Friends, cara. A gente não sabia. 4.300 dólares se você quiser adquirir ele aqui agora. A gente acabou de saber que está tendo uma premiere do filme Hustle, do Adam Sandler. E a gente está indo lá. Talvez a gente encontre ele. Ele tem uma voz. Ah, o LeBron, onde é isso? Ele está no filme. 5.000 dólares se você quiser. Ah, o LeBron vai estar no filme. Ah, o LeBron vai estar no filme. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Bom, saímos lá do Adam Center, daquela loucura toda, conseguimos encontrar alguém, eu falei, te falei que a gente ia conseguir, a gente malhou hoje, a gente tomou tchá-tchá, a gente fez um monte de coisa, fizemos compras.